Eu estou aqui para mostrar todos os detalhes de uma das cozinhas de alto padrão da Capesberg. Com um projeto super moderno e atual, a Nox é perfeita para quem quer renovar a cozinha com móveis de alto padrão e com a qualidade que só a Capesberg tem. E o melhor, gastando pouco sem perder qualidade e beleza. Se você já sonhou em fazer uma cozinha com móveis planejados e acabou desistindo pelos altos valores e prazo, vou te contar uma coisa. Com a Nox, você pode deixar a sua cozinha perfeita pela metade do valor de uma cozinha planejada. Com mais de 20 módulos com medidas de 15, 40, 50, 60, 70, 80 e 120 centímetros, entre aéreos, balcões, kit forno para forno e micro-ondas, paneleiro e complementos, você pode ter a cozinha como você sempre quis, independente das medidas da sua casa. Além da beleza da Nox, há outro detalhe que poucas pessoas te contam. Enquanto muitas marcas trabalham com espessuras diferentes na estrutura e portas da cozinha, na Capesberg é outra história. As cozinhas da Capesberg são construídas com espessura de 15 milímetros, garantindo mais qualidade, robustez e durabilidade para o seu móvel. Não sei se você reparou, mas os aéreos dessa cozinha são mais altos e maiores que a maioria das cozinhas de outras marcas, aumentando ainda mais o espaço útil para você guardar tudo o que você precisa. Ela possui rodapés e também vai com as ferragens para ser montada suspensa na parede, deixando sua cozinha do jeito que você sempre sonhou. Além de uma durabilidade que vai manter a sua cozinha intacta por anos. Além disso, os puxadores metálicos na Koronics têm um design diferenciado, deixando o seu projeto perfeito. Nas gavetas, as corrediças são telescópicas, o que garante a abertura total. Nas portas, o toque final fica por conta do sistema de amortecimento, garantindo um fechamento suave e sem nenhum ruído. Nós montamos aqui a nossa nox com esse projeto nas cores Onyx e Steel, com alguns aéreos em vidro semelhante ao inox. Porque com o Katzberg é outra história! O Katzberg é uma nox com essa... O óx com esse projeto nas partes do sistema de amortecimento. Obrigado.